Fundamentalmente o mérito e a coragem que os jogadores demonstraram na interpretação do plano de jogo, porque nós às vezes podemos treinar, e eles treinaram bem, preparamos bem, e quando chega o momento de o colocarmos em prática, pela dimensão do clube, pelo bem que joga o Sporting, neste caso o Sporting, as coisas podiam não funcionar, e de alguma forma o medo, até pela situação que vivemos, a nível classificativo, falar mais alto. Não foi isso que aconteceu, eles realmente mostraram coragem, os nossos jogadores mostraram coragem, interpretaram muito bem o plano, e portanto foi muito duro, a nível físico foi um desgaste tremendo aquilo que eles fizeram, mas foram premiados, o esforço foi plenamente premiado, e justamente premiado, na minha opinião, pela interpretação que fizeram do plano de jogo. Não vou estar a falar sobre os lances, não me cabe a mim, e estou mais preocupado com outras coisas. A verdade é que na primeira parte não entrámos bem no jogo, com falta de capacidade nos duelos, eles foram mais fortes que nós nessa fase do jogo, nós com problemas para sair a jogar, nunca conseguimos assentar, apesar de não haver grandes oportunidades, talvez no início uma do Marítimo e depois nós começámos a equilibrar o jogo, o Marítimo deixávamos 3 para 3 atrás, às vezes homem para homem, e nós tínhamos que ser melhores. Metíamos a bola na frente, ganhávamos segunda bola por vezes, e não fomos rápidos o suficiente para criar mais perigo. E depois na segunda parte, penso que entrámos muito diferente da primeira parte, acaba por haver o penalti e depois aí torna tudo mais complicado, porque o Marítimo obviamente é defender o resultado, e nós aí tivemos algumas situações, mas depois tornou-se tudo muito confuso, muitas paragens, nós já sabemos disso, eu faria igual. E portanto, esta equipa tem muito talento, quando as coisas saem, saem bem, saem a sério, quando não saem nós temos que ir buscar outras coisas em nós, e nós enquanto equipa ainda não conseguimos dar esse passo. Portanto, é trabalhar nesses aspectos todos, há muito por fazer, muito para ganhar, e portanto é continuar.